Aproximadamente sete mil pessoas participaram da abertura da festa de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Rio Branco do Sul, Paraná. O evento contou com a presença do Padre Reginaldo Mazotti, que após celebrar a missa, alegrou a todos com suas músicas. Padre Lineu Prado destacou a presença do Padre Reginaldo Mazotti. Padre Lineu, o que representa a vinda do Padre Reginaldo Mazotti aqui na sua paróquia? Representa muito, porque a comunidade toda sempre acompanha todos os dias, através da rádio Evangelizar, os programas do Padre Reginaldo. Então para a comunidade é um momento de fortalecimento maior ainda da sua fé. Padre Eder, que fez parte de toda essa organização, valeu a pena? Valeu, valeu a pena, porque evangelizar sempre vale a pena. Mesmo diante de todas as dificuldades, vale a pena, ainda mais aqui para a cidade de Rio Branco do Sul, onde esse povo é um povo sedento por Deus, e está esperando ansiosamente por esse dia, por essa noite em que o Padre Reginaldo, com toda a sua equipe, veio aqui fazer a sexta novena, em preparação à festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Amparo. Padre Anderson, qual a importância da presença do Padre Reginaldo aqui na paróquia de Rio Branco do Sul? Olha, acredito que a presença do Padre Reginaldo aqui é aquilo que ele também quer com o projeto, evangelizar é preciso. E realmente aqui em Rio Branco, eu acredito que é um lugar muito carente, que o povo precisa realmente ser evangelizado. Quem é esse que conhece, jamais se esquece do universo E às vezes parece longe, mas que se sente estar tão perto